7h22, ND Notícias de volta. Você vai ver agora uma entrevista da nova diretora estadual do PROCON, Michele Rebello. Ela assumiu o cargo duas semanas após a exoneração de Roberto Salum, que já foi indiciado pela Polícia Civil por denúncias de abuso sexual. A reportagem é do Felipe Croix. Vamos ver. Michele Alves Correia Rebello é a primeira mulher a assumir a Diretoria de Relações e Defesa do Consumidor do PROCON estadual. Ela chegou ao cargo com somente dois fiscalizadores no órgão e visa recompor esse quadro em 30 dias. A gente tem que ter no mínimo 12 no quadro. Nós temos fiscalizações no estado inteiro, que demandam viagens, e por isso essa necessidade desse incremento e pessoas também técnicas que saibam o que fazer. O principal pilar vai ser a eficiência. Nós queremos fazer boas entregas ao consumidor. Foi um pedido do governador Jorginho no sentido de a gente desburocratizar. Nós queremos fiscalizar, nós queremos estar mais presentes e fazer uma gestão técnica. Na Polícia Civil, além de diretora de polícia da Grande Florianópolis, Michele também atuou como coordenadora pedagógica da Acadepol, como assessora jurídica na Secretaria de Segurança Pública e também na gerência de fiscalização de jogos, diversões públicas e produtos controlados. E essa experiência vai ser trazida aqui para o PROCON. Nós vamos agir com mais rigor para aqueles que descumprem as regras e em parceria para aqueles que cumprem. Nós vamos estreitar laços no sentido de atuar também de forma conjunta em alguns casos. Nós temos ali todo o recurso das multas que vai direcionado para o Ministério Público, então nós também queremos nos aproximar porque nós temos muitos projetos a apresentar para que a gente possa trabalhar com maior qualidade e ter um atendimento digno que o cidadão merece. Todos os procedimentos que foram deixados pelo ex-diretor exonerado estão sendo apurados e o foco da nova diretora é no futuro, para dar resposta à população e garantir os direitos do consumidor. Michele foi a porta-voz do caso Salum, porém não participou da investigação e tudo já havia sido finalizado quando ela deixou o cargo na Polícia Civil. Eu simplesmente pegava as informações dos delegados que conduziram a investigação e repassava à imprensa. As fiscalizações também deverão ocorrer em todo o Estado e não só na capital. Por isso, ações conjuntas devem ser tomadas nos próximos meses para operacionalizar os trabalhos. Boa sorte para ela, né? O trabalho do PROCON é sempre muito importante para defender os nossos direitos, os direitos dos consumidores. Obrigado. 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 Obrigado.